Oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. E nós estamos aqui no Assassin do Roblox. Que também atualizou o lobby, olha que coisa linda. Olha isso, gente, tá tão diferente. Lucas, domina a bola pra esquerda, Lucas, domina a bola pra direita. Caiu no chão, falta, falta o juiz, falta. Godinha. E galera, vocês que curtem aqui, que também que estavam pedindo muito o Assassin, porque estavam com uma super atualização, já vai deixando aquele seu super like Marmotas. É isso aí, galera, vamos pegar pelo menos 10 mil likens, ó. Começou aqui, é um free fall. Não tem target, você mata quem você quiser. Nossa, que mapa é novo, hein? E começou. Vamos lá, vamos passar vergonha, porque a gente tá destreinado em Assassin. Nossa, totalmente. Ah, mas eu matei um, hein? Eu matei um também. Sério? Não, mentira. Ai, matei mais um. Sem querer, porque eu acho que tenho certeza que eu tinha errado. Nossa, que mapa bonito. Bonito, né? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Cadê as pessoas agora? Tá difícil. Não vejo ninguém. Ah, achei um ali. Achei um aqui. Ah, não, não tô vendo mais ninguém. Mas cadê ele? Tava aqui, juro pra vocês, gente. Ele tá ali em cima. Nossa, ele tem dual wielding. Ele tem dual wielding. Ele tem dual wielding. Meu Deus, eu não posso, eu não posso relaxar. Matei mais um, matei três já. Matou mais um? Matei três. Dinhazinha tá imparável. Dinhazinha tá imparável. Dinhazinha tá imparável. Você matou o caninho de vermelho? Matei. Meu Deus, eu só tenho aí você? Ai, meu Deus, será? Eu só tenho aí você, Dinhazinha? Acho que não. Cadê você? Não. Não sei onde você tá, não. Cadê Dinhazinha? Dinhazinha? Ah! Eliminado, mamozinho. Volta. Não ganhei. Você ganhou, você matou muito. Louco! Dinhazinha matou vários. Cara, eu tava meia hora tentando matar aquele caninho de vermelho. Uma treta, eu ia, você vai lá matar ele, matar ele. Gente, eu matei. Acho que eu matei muita gente. Jotou uns quatro, eu acho. Parabéns, Dinhazinha. Já comecei aqui. Quente. Foi a última. Sua sorte acabou. A partir de agora já era pra você. Eita, como assim? Começou. Começou. Nossa, outro mapa diferente. Ah, não. Esse mapa aqui não. Esse mapa eu conheço. Não, não. Esse mapa aqui é conhecido. Esse mapa eu sei quem quer. Peraí, meu target é um carinha de azul. Sério? Sério. E o seu? Nossa, tá voando. Nossa, tá zoando com a minha cara. Esse era meu target. Agora é meu. Que isso, Dinhazinha? Você é ruim, Dinhazinha. Isso. Você tá chegando, Dinhazinha. Olha, matei vários. Você matou quatro. De novo. Eu sou você, mas um carinha. Não, tem uma menazinha também. Ai, meu... Ai! Morreu, Dinhazinha. Morreu, Dinhazinha. O quê? Matou pela minha... Não tinha ninguém nessa sala. Não tinha ninguém nessa sala. Dá pra entrar pela janela por trás? Sério mesmo? Sério, agora tem a janela. Nossa, eu quero uma auditoria nesse jogo. Não, mas você tá bem, Dinhazinha. Gente, eu matei quatro. Mas cadê? Você não deixou começar o jogo, cara. Desculpa. Tem esse carinha, tem a menazinha. Ela tava no elevador. A culpa não é minha. Se você foi o meu primeiro tag. Só os dois já era. Acabou. Ela matou o carinha ainda. Ai, mulheres for the wind. Ela não fez nada. A partida inteira e venceu. Mas você foi a melhor jogadora. Eu fui a melhor. Você matou quatro. Olha, eu matei quatro. Quatro? Olha isso. Você ficou nesse segundo, vamos dizer assim, né? Só porque ela não sobrevivi. Parabéns, Dinhazinha. O carinha matou pelas costas. Parabéns, Dinhazinha. Nossa, trairinha, viu? Agora acabou a sua festa. Agora acabou? Agora acabou a sua festa. Agora. Estou esperando a minha festa acabar. E lá vamos nós. Não gosto de você. Espera aqui, começou. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu irmão. Por que você não gosta de mim? Essa fase é difícil. Essa fase é complexa. Vamos, matei-o! Matou-o! Você quer entrar atrás de mim? Não, não tá. Tá, não tá. Tá, não tá. Tá, atrás de mim? Foi. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, tá complexo. Te destruiu, hein? Tá complexo. Complexo. Meu Deus do céu. Ué, cadê-o? Você matou alguém? Player, por que você tá me atacando se você não é meu alvo? Meu Deus do céu. Ai, cadê você, Lu? Aquele carinha, ele tá com uma cara muito suspeita olhando pra mim. Não. Ai, eu matei o assassino na cagada. Você matou? Desculpa, mamãozinha. Você era o meu... O meu alvo era esse que tava atrás de você. Ah, foi o mamãozinha. Eu ia matar ele e você... Você me matou de novo, Dinhazinha. Matei de novo, Dinhazinha. Ih, matei a menina que era meu... Nem viu! Eu nem sei, por que eu matei... O que tá acontecendo? Agora você tem que matar o Douradinho. Boa sorte, porque ele tá super louco atrás de você. Aí ele paradinha ali. Subiu por aqui. Já era pra você dizer. Não era nada. Já era pra você! Fui vingado! Era pra eu ter matado ele. Se eu tivesse matado ele, você teria ganho. Mas bem feito, quis me matar, já era. Mas você foi de novo a que mais matou. Você matou três. Eu matei dois, os carinha um e um. Ó, eu já matei muita. Já ganhei uma vez só. Ganhei uma vez, mas tá matando bem, tá matando bem. Só falta de sorte no final. Só falta de sorte. Minha festa, então, está louca. E eu quero ver se melhor aqui. Eu quero comprar uma coisa. O quê? Eu tenho um efeito aqui que faz tempo que eu tô de olho nele e eu nunca tinha comprado quando eu tinha dinheiro, né? Agora eu tenho. Qual? Agora eu vou tacar todo mundo em fogo. Que da hora! Comprei. Comprou? Comprei. Nossa, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu sou pobre. Você é pobre, Amazinha. Ah, não, até que eu tenho um dinheirinho aqui, depois eu compro alguma coisa. Olha aqui. Olha, Amazinha, olha minha faca. Parabéns, Dizem. Olha a faca que eu mando com a faca. Eu ainda não tô vendo você. Olha aqui, ó. Que da hora! Muito bom. Tá com inveja? Não, nem ligue pra você. Amazinha. Nem queria nada. Eu queria pedir falar uma coisa. Desculpa. Você tá de zoeira com a minha cara. Desculpa. Você tá de zoeira. Desculpa, moço, você também é aqui. Você tá de zoeira com a minha cara. Eu não quero mais jogar. Você não quer mais jogar? Eu vou embora. Eu não sei, eu peguei você todas as vezes. E todas as vezes você mata a vez? Ele matou! Por que todo mundo mata você só que eu não consigo te matar? Eu não sabia que ele pegasse meu assassino. Eu devia ter matado, né? É, se você for passar perto de alguém, o ideal é você tentar sempre, né? Por mais que... Porque vai que a pessoa ia ser o assassino, né? E daí já era, né? Porque é difícil, né? Apesar que você perde a faca por um tempinho. Então você tem que tomar cuidado. Olha, esse carinha tá aqui afora. Como que o cara vai achar ele? É, tá na janela ali. Agora ele vai andar. Daí ele entra no quarto. Que foi aquele quarto que eu falei pra você. Ah, e aqui, ó. É verdade. Agora eu viajando a mão. Você me missou. Ah, eu não tinha ninguém de quarto. Não tinha ninguém de fato. Não tinha de fato ninguém de quarto. Você só tem uma função nesse jogo. Me matar. A minha função. Daí você pega e morre depois que você me mata. Toda vez. É verdade. Rorosa. Ai, eu só dou risada. Vamos esperar aqui, gente. Eu acho que eles vão demorar pra se encontrar ainda. É, eu não quero saber. Vamos agora para a próxima partida. Vamos. Vamos para mais um round free for all. Free for all. Free for all é tênis. Free for all é tênis. Eu gosto, mas eu não... É, porque é bom que você pode matar qualquer um, né? É, você pode matar qualquer um, mas isso deixa ele mais difícil, né? Matei um. Não, ele me eliminou. Eu podia jurar que eu tinha matado, Luna. Já era, dinhazinha. Nossa, todo mundo morto aqui. Você eliminou ele e ele eliminou você. Ai, a gente se matou. Vocês se mataram. Eu podia jurar que eu tinha matado ele. Não queria te me matar também. Vocês se mataram. Vamos lá, Muzinho. Eu acredito em você. Eu não acredito em ninguém. Vamos lá, mata esse cara. Que cara? Atrás de você. Tem um cara atrás de mim? Tem super. Querendo acabar com a sua vida. Nossa, como você errou essa menininha? Ah, o Mô morreu e o Mô matou. Eu devo estar muito lagado. Mas você matou, Mô morreu. Não, mas nem vi eu matando ela pra mim. Eu não estava nem perto dela. De repente, ela morreu e eu morri. E falou que eu matei dois. Você matou dois? Eu não lembro de ter matado o primeiro. Eu chequei essa menininha de ter sido o primeiro. Eu não sei o que está acontecendo aqui, Dias. Eu não tenho controle sobre minha vida. Eu devo estar lagado. Eu não sei o que eu matei dois. Não sei o que está acontecendo aqui. Eu não tenho controle sobre minha vida, gente. Mô, eu não tenho controle sobre sua própria vida. Gente do céu. Aposto que você vai até matar eu agora como alvo. Lu, esse jogo, desculpa. Porque eu tenho que matar de novo a mesma pessoa. Sério? Sério. Acho que esse jogo está bugado, gente. Ele está louca. Não, estou falando que tem as coisas erradas aqui. Ih, perdi minha faca. Você perdeu o quê, Dias? A faca porque eu tentei matar a pessoa errada. Você tentou matar a pessoa errada? Ah, porque eu não sei o que você sabe. Eu matei a pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Oi, meu mozinho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, era ele mesmo que eu tinha que matar? Que loucura. É, porque era meu óbvio. Meu Deus, eu estou ficando com ódio já disso aí. E toda hora você surge na minha frente para estragar a minha festa, Dias. Toda hora você surge na minha frente para estragar a minha festa. Zinha, zinha, estraga festas. Deixa eu ver. Falta você, o Enderminer Boy. Aqui, olha ele aqui, ó. Tá bem. Ah, ganhei? Ganhou, ganhou. Acabou? Acabou o jogo? E você está ganhando, ganhando bem. Você está matando uns paras. Matou três, ó. Foi a que mais matou de novo. Mas eu queria deixar uma coisa muito clara aqui. O quê? Que esse jogo está com perseguição. Ele está com muita. Eu toda hora pego aquele carinha da camiseta azul e você toda hora pega eu. Nossa, por que será? Acho que está bugadão isso aqui, hein? Estou ficando chateado já. Mamãzinha, é a assassina. É a assassina. Morrer para a psicopedinha. Deixa eu só adivinhar quem é seu alvo. Um rapaz bonito. Um rapaz de cabelos bonitos. Esse jogo aqui está louco. Cabelos sedosos, muito bonito. É sempre o mesmo pessoal alvo. Mamãzinha, é uma culpa da minha. Não é nada pessoal, viu? Não é? Não é nada pessoal. Deixa eu para você. Sei que não é nada pessoal, dinhazinha. Meu Deus, a galera está se matando loucamente. Ai, meu Deus. Matou alguém, mamãzinha? Matei um. Matei dois. Matou dois. Matei dois já. Matei dois já. Esse carinha aqui, esse carinha aqui. Não! O carinha me matou. Matei meu assassino. Era, ele era meu alvo. Não tinha como ele saber que eu era... Essa aí, ó. Mata aí que você vence. Ele matou. Perdeu ainda, dinhazinha. Perdeu ainda, dinhazinha. Eu fui te vingar, mamãzinha. Juro que eu tentei te vingar. Mas tudo bem. Pelo menos eu morri para você, já estou feliz. Não, ele foi o que me matou. Fui o segundo que me matou. Você foi o segundo que me matou. Não fui bem, mas não fui mal. Exatamente. Por quê? Nós estamos no modo infecção, que eu não sei o que é isso. Proteja-se do infectado. Quem que é o infectado? Não sei. Quem é o infectado? Matar infectado? Eu não sei. Estão tentando se matar aí? Vocês doem aí? Eu não sei. A galera está só para se matar ali. Proteja-se do infectado. Mas eu não sei quem que é o infectado. Ai, que é a menininha ali, ó. Mataram ela. Ele matou ela. Acabou? Não, aí outra pessoa vira infectado. Mataram ele. Eu soube que a gente vai ficar matando o infectado loucamente. E não sei muito pelo infectado. Mas a pessoa morre. Você tem 30 segundos, meu Deus do céu. Nossa senhora. Não, é só ela acho que é infectado. Só que ela renasce. Ela renasce. Ah, não, não, não. Muda mesmo, muda mesmo. Matei ela, matei ela, matei ela. Matei infectado. Tô infectado aqui. Matei infectado de novo. Meu Deus do céu, só que ele tem um tempo que ele não pode apanhar. Tem atrás de você, Diasinha. Meu Deus do céu. Não, tá aqui atrás, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Ali, ali, ó. Tem são vários infectados. Matei. Nossa, não tem um aqui. Tem a menininha. Matei também. Sai do buraco. Meu Deus, mas eu não tô conseguindo matar. Ai, me matou. Eu fui infectada. Ah, ela me matou no finalzinho. Eu fiquei batendo a faca dela, não matava. Mas viu? Até acabou. A gente não virou infectado. Eu virei no final, né? Faltando um segundo. Ah... E você virou em algum momento. Alguém te matou também, você nem viu. Eu matei dois, pelo menos. Entendi. Isso que importa. Os dois ali, acho que eram infectados, na verdade. Só eles ficaram infectados e a gente não. Ah, pode ser. Ah, sei lá. Será eu? Entendi. Mas, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu super comemoto e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. É isso aí, galera. Um grande abraço. Falou. E fui. Tchau, gente. E não jogo mais sua quicadinha. E não jogo mais sua quicadinha. E não jogo mais sua quicadinha. A CIDADE NO BRASIL